Vocês me pediram muito pra ler esse livro aqui e eu li e eu tenho as minhas considerações que pode ser que muita gente vai discordar. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos mais uma vez ao meu canal. Pra quem não me conhece, meu nome é Mariana Almeida e no vídeo de hoje eu vim falar, não é nem muito uma resenha, mas eu vim falar sobre este livro aqui, que muita gente falou que é maravilhoso, muita gente pediu pra eu falar sobre ele e hoje eu vim contar sobre o que eu achei e sobre as minhas considerações também a respeito da escrita do autor, a respeito da história como um todo. Mas claro, antes da gente começar o vídeo de hoje, eu peço pra que você vá se inscrevendo aqui no canal, clica no botãozinho vermelho onde está escrito inscreva-se e também ativa as notificações no sininho ao lado pra que você não perca nenhuma notificação de vídeo novo que eu vou lançar aqui no canal. Pessoal, outra coisa também que eu estou deixando no link da descrição, meu link comissionado da Amazon, então se você for comprar qualquer coisa na Amazon, por favor, compra utilizando o meu link. E além disso, também estou deixando na descrição o meu cupom de desconto da Airbnb. Então se você gosta de produtinhos dos Estados Unidos, dá uma olhadinha lá que vem tudo direto dos Estados Unidos. Então dá uma olhadinha lá, usa o meu cupom de desconto que eu tenho certeza que você vai achar alguma coisa que você gosta. Agora sim, bora falar sobre esse livro aqui, que foi... não sei gente, eu gostei dele, mas em algumas partes ele foi meio decepcionante pra mim. Bom, basicamente a história, né, o livro conta a história de Becca Eckersley, eu sempre esqueço o nome porque é difícil de falar. Becca Eckersley era uma estudante de direito e ela foi morta na casa de... de férias, né, da família dela. Eu ia falar de veraneio, mas não é de veraneio. Casa de férias da família dela. E aí começa o mistério, né, começa a investigar, só que tem muita coisa por trás desse livro aqui. Por exemplo, a polícia tenta encobrir o caso como um todo. Tem muito mistério aqui dentro desse livro. E uma jornalista, ela é chamada pra averiguar esse caso aqui e fazer uma matéria. Só que, gente, essa jornalista, ela foi mandada pra lá mais pra ela, tipo, meio que tirar umas férias, esparar a mente. Não era bem pra fazer um caso, até porque esse caso, ele acontece numa cidadezinha meio remota, sabe? Então, basicamente, o resto do mundo não tava se importando, mas foi sim um crime muito chocante ali pra cidadezinha, tá? Deixa eu ver se eu tô esquecendo de alguma coisa aqui. Ah, o nome real do livro é Summit Lake, não é A Garota do Lago. Acho que eles tentaram colocar A Garota do Lago aqui numa tentativa aí de... Quer dizer, mais mistério, né? Mas não tem nada a ver, gente, A Garota do Lago com a história, tá? Opa! Porque a menina nem foi encontrada no lago, então, tipo, não faz nem sentido. Deixa eu ver se eu tô esquecendo de alguma coisa. Tá. Então, gente, é o seguinte, ao longo do livro ali, eles vão passeando entre a história da investigadora e a história da menina, né, morta, que foi encontrada morta. Então, tem muita aquela coisa de voltar no tempo e depois voltar de novo ao presente, quando tem aquele clímax, sabe? Muita gente não gosta disso. Eu, particularmente, não me importo, eu até gosto. Mas vale a pena eu lembrar isso pra vocês. Agora, as coisas que eu achei importantes do livro. Eu achei que o livro tem uma história muito bem construída, ele tem personagens muito bem construídos também, então, a gente consegue enxergar muito bem ali a personalidade de cada personagem na cabeça. E eu achei que a escrita, ela é muito fluida também, gente. Então, foi... Nossa, foi um livro muito rápido de ser lido. Entretanto, contudo, todavia, eu achei o final meio decepcionante, tá? Porque o autor, ele colocou muito mistério. Não posso falar muita coisa aqui, senão eu vou dar spoiler. Mas o autor, ele colocou muito mistério nesse livro que ele não resolveu no final. Como, por exemplo, o porquê de a polícia querer encobertar algumas provas, né? Algumas evidências. Porquê de a polícia estadual... Estadual? Não, pera. Porquê de a polícia local ter sido afastada do caso e a estadual ter pego o caso. Então, é muita coisa, assim, que não faz sentido aqui, porque ele não explica, sabe? Eu não sei se o Deixada Pra Trás é uma continuação, acredito que não. Por favor, me falem aqui embaixo. Mas, assim, tem tudo isso escrito no meu Scooby, gente. Me deixou um pouco decepcionada em relação a isso. Eu esperava mais do final. Parece que o final, assim, o livro como um todo, o autor quis correr, né? Porque o livro já tava ficando muito grosso. Ele quis correr ali pra não virar um calhamaço. Mas deixou muita história sem contar. Ou seja, foi uma história muito bem desenvolvida. E o final, ele cagou com o final. E eu falei, gente, eu não tô acreditando nisso. Lembrando que esse livro aqui eu li com audiobook. Então, eu vou deixar o link do audiobook aqui embaixo também. Porque, gente, é um audiobook maravilhoso. Eu tenho, sim, que exaltar o audiobook, a pessoa que fez. Porque ficou muito bom. E ela fez as falas, assim, com mudanças de vozes. Eu gostei bastante. E o livro, ele tem 51 capítulos. Então, não é um livro muito pequenininho. Mas, assim, misteriosamente a gente consegue ler super rápido. Então, essa foi uma parte boa. Quero, sim, ler os próximos livros do Charlie Donne-Lea. Não sei se vai ser agora. Porque, gente, eu tenho um monte de livro pra ler. Mas, é isso. E antes da gente terminar a nossa resenha barra comentários, eu queria muito, muito, muito agradecer a Ravena. Gente, Ravena é uma pessoa que tá aí com a gente já faz um tempinho, já faz uns meses. E eu postei no último vídeo, que eu postei falando um pouquinho sobre as coisas da minha vida que aconteceram pós pandemia. Eu pedi pra vocês, né, me seguirem na minha marca, assim, em andamento ainda, porque ainda não lancei. E a Ravena foi a única que se inscreveu, gente. Primeiramente, shame. É. Que vergonha. Mas, Ravena, muito obrigada. Eu me lembro muito, muito de cada comentário que você faz. Você sempre tá aí comigo. Então, muito, muito obrigada por todo o apoio. E, gente, se você ainda não foi lá se inscrever, né, se inscrever não, né, me seguir nesse Instagram, vai lá pra apoiar a minha marca. Eu ainda não lancei a marca. Vai ser uma marca que eu vou lançar lá em meados de novembro, dezembro. Mas, vai lá pra me ajudar, porque toda ajuda, pra mim, conta muito nesse momento. E é isso, pessoal. Espero muito que vocês tenham gostado. Foi bem rapidinho essa resenha barra comentários. E conta aqui pra mim, aqui embaixo, o que vocês acharam desse livro. Eu sei que muita gente gostou e teve também algumas pessoas que desgostaram. Mas, é isso. Um enorme beijo pra vocês e vejo vocês no próximo vídeo. E aí E aí E aí Se inscreva no canal.